O Circuito Intercorte concluiu sua última etapa do ano na cidade de São Paulo. A gente iniciou o ano em Cuiabá, uma grande etapa, com 1.800 participantes. Então foi muito bacana e a gente seguiu no mês seguinte para Marabá pela primeira vez, que também teve um grande resultado, foi uma etapa fantástica. Então agora a gente tem que planejar 2019. E um dos objetivos dessa etapa de São Paulo, ser no final do ano, é fazer um encerramento, fazer um balanço do que aconteceu no ano e planejar o próximo. A Ouro Fino Saúde Animal mais uma vez prestigiou o evento. Entre os destaques no estande da empresa, estavam os resultados do Sincro ECG. Estamos fazendo diversos testes comparativos com produtos concorrentes, para mostrar, para dar segurança para o nosso técnico, para o nosso consumidor, para mostrar que ele pode usar o produto, que ele tem um produto de excelente qualidade na mão. Então nós estamos com esses testes no Brasil inteiro, fazendo esse comparativo. Estamos fechando o teste aí, nessa monta, estamos com aproximadamente 11 mil vacas protocoladas, nesse trabalho de comparativo, feito certinho, randomizado, dentro de cada lote, vaca sim, vaca não. Então estou com todo o cuidado científico em cima disso, para poder trazer segurança para o nosso técnico, que tanto usa o nosso produto. A equipe Ouro Fino também destacou os Indectocidas e o inoculante Silosolv MC, novidade no mercado. A gente está trabalhando muito o Master, o Evol, trazendo a solução para o amigo pecuarista, que busca alguma coisa inovadora e que atenda os desafios da pecuária. Então a gente traz o Evol para todas as categorias, e a hora que a gente fala com o Master, agora nessa reta final do ano, envolve categorias até dois anos na campanha de aftose. Então isso consolida ainda mais o produto e a força no campo. Qual foi o nosso propósito de trazer para a feira? Um inoculante para a carne, o leite, o crescimento do animal, tudo entra pela boca, então a gente tem que pensar em nutrição. Então a gente veio com o lançamento do Silosolv MC, que é um inoculante para silagem, para a gente poder potencializar aí o que todo o trabalho do produtor, o gasto com semente, o gasto com o solo, do trabalho do solo, o tempo, compactação, enfim. Ele tem um alimento de melhor qualidade para ele fornecer para o animal.